Bom dia, menina! Hoje é, gente, o último dia do ano, hoje é sexta-feira, meia-noite comemoraremos o ano novo, gente! E estamos aqui, gente, filmando mais um vlog, vou gravar o vlog hoje do pré-ano novo, né? Pré-Réveillon, hoje é a noite do Réveillon, então assim, gente, hoje tá a maior correria por aqui. A casa, como sempre, tá com aquelas bagunças, né? Minha cunhada já chegou, oi, cunhada! Minha cunhada Maroca já chegou, e aí meu irmão vai vir mais tarde. E aí, gente, o que acontece? A gente vai passar o ano novo aonde? 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 Na casa do Senhor Jesus, graças a Deus! Vamos passar o Réveillon lá na igreja, virada de ano. Todo ano a gente passa na igreja, né, gente? Não, eu vou lá! E aí a gente começa culto nove horas. Vai junto com Maria, peraí! Eu vou lá! Eita, meu Deus! A gente começa culto nove horas, e quando é meia-noite, a gente vai lá pra fora, a gente faz... É muito bonito, gente. Na rua da igreja, a gente roda o quarteirão da rua, de mãozadas, orando. Todo mundo, né? Isso é óbvio! E é lindo, gente! E aí depois tem o comes e bebes. Então, como todo ano, quem me segue sabe, né, que é a minha igreja, que a gente sempre tem, né, a recepção depois. E aí, gente, aqui tem vários vídeos aqui de ano novo, né, se vocês quiserem voltar no canal, vocês olharem aqui nos vídeos aqui, tem, gente. Só que do ano passado pra cá, por causa do coronavírus... Eitor, vem! A gente sempre leva comida, né, aí tem que arrumar os pratos, tudo e tal. Só que aí, gente, por causa da pandemia, a gente agora optou, a pastora optou por ser salgadinhos. Como é que vai ser, gente? Cada um leva salgadinhos e sobremesa. Então, o que acontece? Tipo, coloca num pratinho e as pessoas passam, pegam e vão pra casa, né, gente? Ou passam, pegam e sentam ali e comem. Porque comida, a gente tava aglomerando muito, até arrumar cada prato. Os pratos, sabe, demoravam muito e ficava a gente na fila. E ano passado a gente fez assim, com salgadinhos e foi mais fácil, tá? Gente, tá vindo pra casa também, não. Vai vir pra igreja o meu irmão Samuel e minha cunhada Daniele, né? Pra quem não sabe, eu tenho dois irmãos, Caleb, que é a esposa da Mara, né? Caleb é meu irmão. E tem um Samuel, que é a esposa da Daniele. Então, eu tenho dois irmãos e duas cunhadas, né? E tem duas cunhadas também por parte de Tiago, do meu esposo. Tem a Tamires e tem a Tainara, que tá no Rio de Janeiro, gente. Esse ano é o primeiro ano que eu lembro que ela não vai passar com a gente. Ela tá no Rio de Janeiro, ela viajou pra casa da família e do esposo dela, tá? E aí, gente, é isso. Eu vou gravar tudo pra vocês. Vou gravar o culto. A gente ensaiou louvores de Natal, sabe? Vai ser bem bonito. Daqui a pouco eu tô indo pra lá afastinar a igreja. Maria e Tamires estão indo também decorar a igreja. Eu tô ali lavando as roupinhas, tá vendo? Tô lavando as pecinhas de roupas. E, como sempre, né? Teve um amigo que falou assim, Mara, minha filha, nem no Natal você para de lavar roupa. Porque eu fui pra cair vovó, Mara. Aí lavei as roupinhas lá de vovó. Ah, roupa nova! Eu não vi, não. Ah, gente, nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês a roupa. Nossas roupas de ano novo. Mara, minha filha. Eu falei com você. Eu tinha saído, né? Eu não fui lavando a roupa. Lá vem... Ah, você passou um dia lá na casa da sua amiga lá. Deixa eu falar com você. Eu falei com você que a Hiroshima acabou com a minha vida, né? Marquei o vestido. Aí fui pro centro e comprei o vestido. Cara, levei uma facada. Meu Deus. Porque, gente, vocês sabem que quem usa tamanho... Eu uso o G. Só que dependendo do vestido, por causa do meu busto, tá vendo? Por causa dos meus bustos, eu uso o GG. Quem fica folgadinho. Aí, Mara, fui atrás de roupa GG. Minha filha. Meu vestido foi caríssimo. Meu Deus, deu a dinheiro? Não, paguei no cartão, mas suave, se presta só, né? Pagando, né? Meu Deus. E é simples, gente, o vestido, mas... Uma vez no ano, né? Minhas roupas foram baratinhas mesmo. Ui! Aí, Maroca trouxe aqui, gente, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Quer dizer, chama aí, gente, a vinheta. Maroca tá ali lavando a louça, que ela é assim, gente. Já chega fazendo as coisas. Maroca tá ali lavando a louça. Enquanto isso, já limpei o meu quarto. Tem um lixo ainda pra lá. Calma, não aconteceu nada. O lixo ainda tá ali parado. E aí eu tô lavando roupa também. Lá vem uma coberta. Mas chama a vinheta aí, gente. Vou mostrar pra vocês o que Mara vai levar. Olha que escuridão. Oi, oi, oi. Então, gente, Mara vai levar... O que é, Mara? Pavê, né? Aí que tá o ingrediente. Ela já trouxe os ingredientes. Nescau. Leite condensado. Clemo de leite. Milho. Leite. Maisena. Olha, Mara fez a compra. Chocolate granulado. Outro leite. Gostoso. É dois leites condensados, cara? Dois. Mas você vai... Um leite condensado e dois creme de leite. Mas eu acho que não preciso usar tudo, não. E lá esse creme de leite. Eu vou levar... Ela vai fazer nesse pirex. É muito, né, meninas? Olha aí o pirex, ó. Acho que é muito leite condensado. Porque você vai fazer, no caso, ela vai fazer... Tem que fazer duas... Em duas panelas. Um é o... O leite branco? O leite... O leite branco. O mingau da maisena branco com leite condensado. O outro com chocolate. Com cima, é. E o... E o coiso. Uhum. Eu tô, vai arrebentar. Gente, eu vou fazer o... Vou fazer sabe o que, Amara? Tô querendo fazer... Aliás, já era pra estar na geladeira. Era pra gelar, né, Mara? Não é? É doce de... O ovo que era do seu... Ai, eu vou ligar pra Tiago. É abacaxi, meu. Eu vou fazer aqui negócio de abacaxi de mamãe. Ah, hum. Né? Uhum. É gelado de abacaxi. É fácil, não é? Aí eu vou fazer o gelado de abacaxi. E eu tenho, gente, que... Porque é um doce salgado. É, Mara, só ela. Ela vai levar só o pavê. E aí eu sou mais cabeça, vou levar salgadinho também. Aí eu vou lá na moça que eu compro salgadinho. Tem que ter salgadinho de um real? Então, ela também faz, gente. Ai, que bagunça que tá essa cama, gente. Olha. Gente, salgadinho de um real dela é maravilhoso. Só que aí... Ela falou que ela faz salgadinhos também, pequenininho. Aí tá o preço normal, que é 40 reais o centro, né? Aí eu vou comprar 50 só. Pra levar. Aí eu vou lá... Tem que ir lá encomendar. Mas eu vou ligar a Tiago, que eu preciso de abacaxi. Ai, gente, como o dia tá lindo, gente. Eu, gente, me perco aqui, ó. Parada. Eu fico assim... Eu me perco aqui, parada aqui, pensando em mamãe, gente. Ai, menina, já chorei tanto, tanto, tanto já. Sabe, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, né? Pela saúde, mas também não murmurando, né? Mas, né? Às vezes se perguntando, né? Por quê, né? Mas... Deus tem a resposta pra tudo. Pedindo a Deus pra que ela não tá? Meu coração, dos meus irmãos. Graças a Deus, eles vão passar comigo ano novo. E é isso, gente. É muito difícil, sabe? A pessoa já é criada sem pai. Eu e meus três irmãos. E tão nova, Deus leva a minha mãe. 50 anos. Nossa guerreira. Ai, gente, mas é isso. Do nada eu começo, né? Mas é assim mesmo. Tá, gente? Então eu vou gravar durante o dia aí pra vocês. Peço você já pra não esquecer o like da Maró, que tá ajudando muito o Maroca. E continua aí, gente. Eu sei que... Dia de festa, né? É difícil vocês pararem no YouTube pra assistir. É tanta coisa horroroso, né? Tá comemorando com a família. Mas tô fazendo de tudo pra me postar durante essas épocas aí de festa aí, né? E hoje já é o último dia do ano. Em janeiro a gente pega com tudo também. Aqui eu pretendo continuar postando vídeo todo dia. Como eu falei, que vocês estão me ajudando muito. Gente, muito, muito. E sobre a minha gripe, como vocês estão vendo, eu tô bem melhor, graças a Deus. Mas, gente, eu passei, foi um sufoco. Eu passei, foi um sufoco, sabe? Mas até aqui nos ajudou o senhor. E eu também continuo a gripe, é tossindo, mas... Graças a Deus não tá dando febre mais. Tá, gente? Vamos que vamos, que hoje é o último dia do ano. Né, meu mamuzão? Sim. Manda beijo pras meninas. Beijo. Ei. Que cheirinho é esse? Você fez o quê? Maria. Ah, tá. Pra ser que ele soltou pum. Maria tá cagada? Uhum. Maria, minha filha. Eu? Não. Sua prima cagona. Beijo, gente. Daqui a pouco. Não foi eu. É? Ai, gente, gracinha. Cheguei na igreja. Quietinha ali, perto da janela. Olha, Deus, quietinha, perto da janela. Ele tá querendo sair, tadinho. Vim aqui na igreja limpar, nem sei. Não entendo de passar a linha. Abrir aqui pra ele ver se ele não quer sair. Tá tão paradinho, tadinho. Olha, eles cagam as... Toda vez que vem faxinar, tem que limpar as cadeiras. Eles cagam as cadeiras todinhas. Tá tão quietinha, já era pra ele ter voado. Ele é lindo. Olha. Aí, vamos limpar. Ainda tem o resto de decoração ainda do Natal. Depois a gente vai... Vai decorar agora com o ano novo. E é isso, meninas. Que a pouco eu vou... A pouco eu tô de volta. Tô lá, tô cá, tudo ao mesmo tempo. Menina, já passou bastante tempo. Eu vou mostrar pra vocês, gente. O lookzinho, né? Dos meninos. Ó, esse aqui é de Heitor. Ele vai com essa blusinha preta aqui. Vai com essa calça, né? Jeans. Jogue. Consegui, gente. Comprar. Lembra que eu tava louca atrás dessa calça. Consegui comprar pros dois. E vai com esse tênisinho branquinho. Que ele já até usou. Tem que passar um paninho. É um gracinho. Aí, esse aqui é de Heitor. E esse aqui é de Iago. Iago também vai com a blusa pretinha, né? Basiquizinho. Da Adidas, de Heitor, da Urla. E com essa calça aqui. Gente, que ficou linda nele. Linda, linda. Também é joga. E com um tênisinho branquinho. Tá? Foi uma luta pra gente achar esse tênis. A gente até comprou. Era pra comprar 35, mas a gente só achou o tamanho 34. Mas, deu no pé dele. Tá, gente? Aí eles vão com essa roupa. Agora falta passar, né? Eu coloquei aqui em cima pra passar. Gente, eu não tô gravando o dia todo meu pra vocês. Porque o vídeo não fica muito longo, cansativo, tá? Eu quero focar mais lá no ano novo, lá na igreja, né? A festividade lá na igreja. A festa, né? Do Réveillon lá na igreja. A virada, né? Ih, gente. Ficou lindo neles. Aí eu vou passar e daqui a pouco vou arrumar. Se der, eu mostro pra eles vocês. Tá bom? Se eu lembrar. Porque, gente, a correria aqui tá muito grande. Agora eu vou mostrar pra vocês meu vestido. Onde ele tá? Foi sozinho, beijinho. Então, meninas. Meu vestido vai ser esse aqui. Tá estourando um pouco, gente. Que ele é um rosinha bem fraquinho. Olha. Tem esse detalhe aqui na manga. Aham. Tem esse detalhe na manga e tem esse detalhinho aqui em cima, gente. Ele é lindo. Aí é que tem essa palhinha aqui. Tá vendo? E ele, gente, eu não fui querendo comprar longo. Mas ele é longo. Aqui tem essa elástica aqui. E aí aqui pra cá, gente, tá usando muito. Na minha cidade só dá esse vestido. Não sei aí. Tem essa costura aqui. E essa outra costura aqui embaixo. Tá vendo? E ele é bem longo. Bem longo. Bem longo. Ó. Tá vendo? E aí, gente, eu quero usar ele com o sapato que eu tenho assim, tá vendo? Esse aqui é o pretinho. Mas eu tenho um dele caramelo. E aí eu vou te ver onde o Mariá tá pra Mariá. Aliás, onde está? Se está com o Mariá. Porque eu não tô achando lugar nenhum o sapato caramelo. Se eu não achar, eu vou com esse aqui mesmo, gente. Esse pretinho aqui. Ou a sandalinha. Tá? A sandalinha vai ficar mais lightzinha. Aí eu tô pensando. Que coisa eu vou até com a sandalinha. Sandalinha de verniz. E... Ah, o sapato é tipo um veludinho. E é isso, gente. Andei tanto. Amor com uma paciência. Eu doente, gente. Procurando esse vestido. Procurando um vestido, gente. E aí tinha esse. E tinha o verde lima, né? Igual, mas verde lima. Aí o pano errado é o CC Rosinha. Tá usando muito também o verde lima. E é isso, gente. Minha câmera não tá focando muito, mas ele é muito lindo. Aí eu vou ver se depois eu consigo filmar com ele no corpo. Pra vocês verem como ficou. Tá? Aí o de Maria, ela não se arrumou ainda. Não vou mostrar pra vocês. Porque ela nem não se arrumou ainda. O de Maria também é lindo. É esse modelinho também assim. Precifadinho. Só que o dela é de bolinhas rosas. Eu acho que ela vai de tétis. É isso, gente. Agora eu vou passar a roupa aqui. A Amor também comprou. Uma calça jog pra ele assim. E uma blusa branca. E vai com tênis branco. O amor. E agora eu vou passar aqui. E depois eu mostro mais um pouquinho vocês. O Deus tem um coraçãozinho. Do bichinho de Japão Chore Papi ou não Eu não vou dar Só é ele Quando a terra tem Deus Deixou virar E o que tentar Chora Israel Papi ou não É o teu lugar Quando a terra tem Deus Deixou virar E me perdi E me perdi E me perdi E me perdi Com o teu sangue Só pra te dar As tuas perdi E me perdi E me perdi E se morrer E estar aqui Só pra te amar Gabriel, volteu isso Amém. Deixe a gente sem nos gritar Hoje é Deus do céu, pra mim Hoje é Deus do céu, pra mim Eu vou lhe falar De um homem Que voltará As nossas vidas Para responder O teu sangue Só perdurar As tuas feridas Feliz Ano Novo, meninas! Gente, do nada eu tô aonde? Do nada a gente já aparece na tarde. A Nóis, a Pai, o pastor! Manda uma benção pras meninas aí no Ano Novo. Feliz Ano Novo! Eu profetizo bênçãos e vitórias 2022. Deus abençoe! Glória a Deus! Em nome de Jesus! Gente, aí ontem terminamos lá a ceia lá do Ano Novo. Gente, era... Eu acho que era... Minha cunhada do mundo, coitada. Eu acho, gente, que era... Três horas da manhã. Viemos pra praia, gente. Agora são cinco horas da manhã a gente tá aqui na praia. E aí, gente, eu não gravei quase nada lá. Eu coloquei um pouquinho aí do culto, né? E um pouquinho da mesa, que eu peguei um vídeo com a minha cunhada, que ela gravou. E... Eitor, o quê? E é isso, gente. É assim, você sabe, gente. É difícil a gente lembrar de gravar. Estamos aqui meus dois irmãos, minhas duas cunhadas, minha sogra, minha outra cunhada. Tá ali. Feliz 2022! Feliz 2022! Muita paz, saúde, alegria e prosperidade. Em nome de Jesus. E agora, gente, a gente tá com a hora do almoço. Eu queria muito gravar pra vocês, mas vocês já estão observando. Tem um vizinho aqui, gente, com paredão, sabe? Aquele som altíssimo. E aí vai dar direitos autorais, gente. Mas vou gravar um pouquinho lá. A churrasqueira já tá lá, pegando fogo a churrasqueira. Vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco é o nosso almocinho. Gente, o nosso almoço vai ser churrasco, vinagrete, farofa, etc, tá? Na praia. Gente, aqui tá chovendo, está frio. Eu não fui na praia porque eu estou gripada. No mar, né? Mas Iago já foi aqui, gente. Já foi, já tá aqui todo agasalhado. Porque tá chovendo na praia, gente. Ai, eu esqueci de falar. E que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Amém. Ricas bênçãos e saúde, em nome de Jesus. E aí, gente, a galera foi. São tudo animadas. Foram no mar, mergulharam. Eu não, gente. Vamos usar com saúde, né, gente? Você sabe que eu tô ouvindo de uma gripe forte. Eu e o Heitor Lucas não fomos. E Iago tá começando a gripar, gente. Mesmo assim, foi. Mergulho agora. Cheguei, dei um banho nele, agasalhei. Tá, gente? Então é isso. Vou mostrar lá pra vocês um pouquinho. Mas vou botar a música. Porque o som tá muito alto aqui, né? Então vai dar direitos. Eu vou botar a música. 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 Eu vou botar a música.